E aí galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Marcos Landgraff e essa semana o Tamoaê tá em Mundo Novo. É uma cidade do Mato Grosso do Sul, tem aproximadamente 18.500 habitantes e faz divisa com as cidades de Japorã, Eldorado, Guaíra no Paraná e Salto del Guairá no Paraguai. E fica aproximadamente a uns 460 quilômetros da capital do estado, Campo Grande. Roda a vinheta! Bom, meu querido, antes de continuar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, acionar a sinetinha pra quando sair vídeo novo você já ser avisado. Curte o vídeo também, que isso ajuda a gente. E deixa um comentário aí embaixo, qualquer coisa, só comenta, beleza? Segue o vídeo. E vamos começar a falar da história da cidade. Isso começa lá em 1953, foi quando Bento José Luiz chega por aqui. Ele era mais conhecido como Bentinho. Ele chegou por aqui, pegou uma pequena área de terra, desmatou e plantou. Nessa época não tinha caminho, estrada, ponte, wi-fi, não tinha nada por aqui. Não tinha esse negócio de mandar o atos, não. Naquela época o negócio era subir em cima do cavalo. Nossa, vai subir embaixo do cavalo retardado. Subir no cavalo e sair abrindo caminho por aí e mata fora. Em 1955 e 1956, chegam por aqui Oscar Zandavalli e Adjalmo Saldanha. Eles lotearam suas terras e vendiam a diversas famílias. Boa parte delas vindo de São Paulo. Surge então o povoado Tapuí Porã, que no Tupi Guarani significa rancho bonito. Até se chamar Mundo Novo, a cidade ainda foi chamada de Floresta e Jacareí. Mas por que Mundo Novo? Vamos lá. Na época da colonização, o plantio do café era forte aqui na região. E as variedades eram a Sumatra e Mundo Novo. E como foi essa que prevaleceu, a cidade acabou ganhando seu nome. Em 13 de junho de 1976, a cidade era emancipada e assim surgia Mundo Novo. Um ponto forte aqui da cidade é a piscicultura. Não sabe o que é isso, cabeção? É a criação de peixes. Isso aí. Em 2017, foram mais de 24 mil toneladas de produção. Até por isso, a cidade é conhecida como a capital dos peixes. E é na divisa com o Paraná que fica o principal ponto turístico aqui da cidade. É a ponte Ayrton Senna. São 3.600 metros que ligam o Mundo Novo à Guaíra. Inaugurada em 2 de janeiro de 1998, teve um custo de 32 milhões de reais. E foram usados 536 toneladas de aço. E vale lembrar que ela é a única ponte no mundo em curva na parte central com o tobogã. É essa aqui, dá uma olhadinha. E além de tudo isso, o visual do Rio Paraná com aquele tamanho todo é uma coisa que deve ser vista. Vindo para Mundo Novo, um outro atrativo é o Museu Tapuí Porã, que conta a história do local com fotos e peças em exposição. E já que eu estou falando de museu, de cultura, tenho que dar um aviso para você. Nessa quinta-feira, dia 16, às 20 horas, lá no Sinted, eu, Marcos Landgraff, vou estar com um espetáculo quanto mais idiota melhor. É uma comédia stand-up para você rir do começo ao fim. Aqui na descrição do vídeo tem o link da página do Facebook. Clica lá e vai saber mais sobre o espetáculo. Segue o vídeo. Tem também a Prainha do Cascalho. É lá que a família Mundo Novense vai aos finais de semana para relaxar, dar uma pescada e dar aquela molhada na busanfa para espantar o calor. E os famosos daqui? Tem alguns e um deles não é famoso só aqui em Mundo Novo não, ou no Brasil, mas sim no mundo todo. Eu estou falando do DJ Lucas Ruiz, o Vintage Couture, nascido em Mundo Novo, hoje ele roda o mundo colocando o povo para dançar nas pistas por aí. E tem também a tia Laide, você conhece? Isso, ela é uma das pioneiras da cidade e foi a dona do primeiro hotel aqui de Mundo Novo. Um outro famoso que você pode gostar ou não, pode concordar ou não com ele, mas não tem como negar que o cara é uma figura aqui de Mundo Novo. Eu estou falando é do prefeito Valdomiro Sobrinho. E ele não é conhecido só porque ele é o prefeito, ele já é conhecido há um bom tempo aqui na cidade. Ele atua faz muito tempo no rádio, tem a TV web com programas populares falando de coisa séria ou falando bobeira para passar o tempo. Olha aqui um trecho do programa dele. E o teu nome como é que é? Sou Marcos Landgraf. Deixa Marcos, é mais fácil. O Landgraf é italiano? Alemão. Ele é na espreia, é? É de Deutschland. É de Deutschland. É de Deutschland. É de Deutschland. Aí, gente, você não sabia que eu sou poliglota? Claro que eu sou poliglota. Aí, ó. E a gente não pode esquecer os famosos das ruas. Toda cidade tem e aqui em Mundo Novo não é diferente. Eu tenho quase certeza que você conhece o Milão. Isso aí, o pessoal conhece ele da rua, vive pedindo um dinheirinho daí pra cá, um cigarrinho. É por aí. Tem também o Lão Matador de Onça que fica por aí contando as histórias. E o pessoal comentou que quem ouve rádio aqui na cidade conhece o Fabiano. Me disseram que direto ele está pedindo música na rádio. Então, por isso, quem ouve rádio aqui na cidade conhece o Fabiano, que ele vive pedindo música na rádio aqui da cidade. E se você está precisando fazer compra por aqui, mas o que você quer só vai ter em Cidade Maior? Claro que não. É só ir no shopping de Mundo Novo. Ah, você não sabe o que eu estou falando? Eu estou falando da loja Carajás. O pessoal falou que tem de tudo lá. O que você precisar, tem na loja Carajás. Falaram que é o mini Paraguai dentro de uma loja só. E na noite aqui em Mundo Novo, você pode sair e bater uma pizza lá no La Buena. Ou curtir aquela porção com um choppinho gelado aqui no Mileto Lounge Bar. Se você estiver com a grana curta e só quiser sair com a galera, é só ir na JK, ficar andando de um lado para o outro. Ou ficar ouvindo música e trocando ideia com os parça. Mas, se você saiu à noite, se deu bem, encontrou o amor da sua vida, ou só o amor daquela noite, você pode ir para o Lumine Motel para aumentar os habitantes aqui de Mundo Novo. Se você estiver sem grana e não der para pagar o motel, onde que você pode ir aqui na cidade? Não conta para ninguém. Mas você pode ir lá na estrada da prainha do Cascalho, está ligado? Para o carro lá e está tranquilo. Ou atrás do ginásio. Só toma cuidado que você está no meio da cidade, né? E o vídeo de Mundo Novo vai terminando por aqui. Eu vou aproveitar que a Mileto está abrindo e já vou ficar por aqui para comer minha porçãozinha e aproveitar os meus dias aqui em Mundo Novo. Se você gostou do vídeo, curte esse vídeo. Não se esqueça de comentar. Ficou faltando alguma coisa sobre a cidade de vocês? Deixa aqui nos comentários embaixo. Beleza? Semana que vem a gente volta com outra cidade. Se inscreva no canal e até a próxima. Falou, pessoal! E fica aproximadamente uns 300 e... Não, mentira, é mais. 460. Errei. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Acione. Tu, você já... Errei. Ô, meu querido, antes de começar a ver esse vídeo aí, não. Você já começou. Então não faz sentido. E como essa foi aqui para avalecer... Carei. Não, para. Pulei um pedaço. E Mundo Novo. E como foi essa que prevaleceu... Caraca! Essa parte foi braba para desgravar, hein? E aí O que foi? Pulei um pedaço. E aí E aí